E aí pessoal, nesse vídeo estarei mostrando com detalhes a visita ao sítio arqueológico Machu Picchu. Antes de mais nada, devem saber que existem 3 circuitos no local, sendo 1, 2 e 3. A número 1 foi a que eu escolhi sendo a mais completa, visitando quase todos os pontos principais do parque. A 2 leva a um ponto menos alto do local e fica mais na parte agrícola da cidade, enquanto que a 3 seria para aqueles com dificuldades de locomoção. É bem curto e rápido. Minha dica é, escolha o circuito de número 1, a mais completa, e visite todos os cantos e pontos possíveis. E leva em torno de 3 a 4 horas de visitação. Idosos acima de 65 anos geralmente conseguem realizar o circuito de número 1, mas terá que ir bem devagar e não é tão complicado. Eu vi assim vários idosos, idosos, aposentados, americanos, realizando este circuito normalmente, mas indo bem devagar. Lembrando que, além destes circuitos, existem duas rotas opcionais, sendo... Ou seja, se é opcional, você tem que pagar mais para poder visitar. Isso você faz na hora de comprar o seu boleto para Machu Picchu. E essas duas rotas opcionais são a montanha Machu Picchu e a montanha Huayna Picchu. Terá que escolher entre uma ou outra. Então, na hora de você comprar o boleto, você pede a entrada comum ao Machu Picchu, mais a montanha Machu Picchu. Ou, a entrada ao parque, mais a montanha Huayna Picchu. Vale a pena realizar estes opcionais? Mas, creio que depende de cada pessoa, pois, antes de visitar, eu chequei mais ou menos no YouTube, né? Das pessoas que subiram para cada montanha. Seria mais ou menos você subir a duas montanhas mais altas do local. Caminhar, fazer uma trilha bem perigosa, subir muitas escadas. E ver Machu Picchu de cima, e ter uma vista privilegiada do local. É bem cansativo, e talvez eu não recomendaria o esforço, nível de perigo. E, para quem tem medo de altura, não recomendo fazer este roteiro opcional. E, conforme disse em vídeos anteriores, a entrada comum custa 152 soles, que dá 175 reais. E, se acrescentar o roteiro opcional, ou seja, uma das montanhas, O valor sobe para 200 soles, que dá em torno de 230 reais. O link com os preços estarão na descrição. E aqui estamos na fila do ônibus ou van, conforme o último vídeo. Você tem que comprar antecipadamente, quando chegar na cidade. Dê uma olhada lá. E, se estamos dentro do ônibus, o preço, assim, por cada trajeto custa 12 dólares. E, se for considerar ida e volta, vai dar mais ou menos 24 dólares. Caso você queira economizar, poderá subir a pé, mas é bem inclinado, assim, é cansativo. E, cada trajeto demora em torno de duas horas. Então, aproveite para você ver a paisagem, belas paisagens do local, que é bem bacana. E, após atravessar a ponte, se vocês forem ver à direita, tem um pessoal aí, né? É lá na direita onde você vai fazer a trilha para subir a Machu Picchu. Para aqueles que optaram em subir a pé. Esqueci de comentar também que os hostels, ou os hotéis da cidade, eles preparam o café da manhã bem cedo, lá por volta das 5 horas da madrugada. E, é lógico, para aqueles que realmente vieram aqui para visitar o parque. Em contrapartida, o check-out geralmente é bem cedo, em torno das 8 horas da manhã. Então, você tem que retirar a sua bagagem. Então, alguns hostels, eles cobram para guardar as suas malas. Caso não seja possível, você pode utilizar o guarda-volumes do Machu Picchu. Por volta de 5 soles, ou 5 reais e 50 centavos. E você vai ver que o ônibus, ele sobe assim, em zigue-zague. Essa subida demora em torno de ônibus, de 20 a 30 minutos. E, aqui, a entrada principal do sítio arqueológico. E, lá na frente, onde tem o guarda-volumes, o banheiro. O banheiro, eles cobram 2 soles, que dá em torno de 2 reais e 20 centavos. Você tem que passar no banheiro antes, pois lá dentro do sítio arqueológico não existem toaletes. Então, aproveite esse momento. E, bem na entrada, fica o terminal de ônibus. Aqui é onde as pessoas sobem a trilha. E, bem naquela casinha esquerda que eu mostrei anteriormente, é onde você vai carimbar o seu passaporte. Para registrar a sua visita de Machu Picchu. É bem legal você fazer isso, registrar esse momento. E, fica assim como decoração, né? No seu passaporte. Conforme eu mostrei, acho que, nas primeiras fotos do vídeo. No início desse post. Lembrando, também, de trazer pelo menos 1 litro de água por pessoa. Traga lanches para você comer no local. E, é lógico, não esqueça de você também levar o seu lixo embora, pois não há lixeiras no local. Vamos ser conscientes e com o meio ambiente. E, aqui subindo, nós estaremos realizando o circuito de número 1. Que é a mais completa. E, veja aqui, a bela paisagem de Machu Picchu. Pelo que saiba, não é necessário você contratar um guia particular para visitar o parque. Mas, essas regras, eles podem mudar como eles sempre têm feito. Eu não contratei, pois eu precisava de maior agilidade. E, eu não queria perder tempo com explicação. E, qual o melhor horário para visitar Machu Picchu. Eu recomendo que seja na parte da manhã. Porque, também é bem mais, como é que fala, a temperatura é um pouco mais amena. Se você for à tarde, assim, é bem mais quente e abafado, tá? Algumas pessoas, eles vão no primeiro horário, por volta das 6 da manhã. Pois é bem vazio e não tem muita gente. Mas, eu não recomendo isso, porque as chances de você pegar uma névoa ou neblina no local, são muito grandes. E, você não poderá ter a vista ao fundo quando for bem cedo. Minha dica é pegar o das 8, 8 da manhã. Ou, se não der, 9 da manhã. Pois, conforme o tempo vai esquentando, a névoa vai se dispersando. Então, você tem mais chance de poder aproveitar a vista fantástica da cidade perdida. Interaja com os animais do parque. E, se quiser tirar a melhor foto, assim, de Machu Picchu. O ponto ideal, é, logo assim, na, na, ao lado da casinha. Conforme eu vou mostrar pra vocês. É lógico que existem vários pontos pra vocês tirar foto, mas o melhor lugar... Cadê? Vai aparecer uma casinha. Essa casa. A esquerda. Sabe onde as pessoas estão fazendo fila, lá na esquerda? Eu vou mostrar já já. É bem aqui. É show de bola, ó. É por aqui que você vai tirar as melhores fotos de Machu Picchu. Então, além de lá, nessa parte onde eu tô agora, é onde você vai ter as melhores fotos e melhores ângulos de Machu Picchu. E, realmente, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade e poder ter esta vista maravilhosa de Machu Picchu. Aprecie esse momento. Aprecie esse momento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas o caminho assim é bem assustador conforme eu vou mostrar já já nas imagens. E aqui nós estamos na trilha para a Puente Inca. Para aqueles que tem problemas de mobilidade ou tenha medo de altura, eu não recomendo, pois o caminho assim é bem estreito. Qualquer besteira que você fazer pode cair assim no precipício, tá? Essa trilha, a ida e volta vai consumir em torno de 40 a 50 minutos do seu tempo. E antes de você visitar lá, terá que registrar a sua entrada e a saída. Então dá um pouco de medo assim, né? Então tem um pouco de perigo. Então pense bem antes de você querer pegar essa trilha para a Puente Inca. Bom, para ser sincero, eu não achei nada demais. O caminho assim é bem assustador. E a ponte também é lá no fundo. Vou mostrar assim com zoom. E é por aqui que você consegue ter o melhor ângulo. Lá na frente não dá para ver muita coisa. Lá tem uma barreira que não dá para você passar. E é lá a Ponte Inca, que era o caminho utilizado antigamente. Realmente dá medo mesmo. Quem quiser subir a rota, as trilhas opcionais, ou seja, subir ao Wainapichu ou montanha, você vai realizar uma trilha assim semelhante a este. Mas a diferença é que lá vai ter subida e várias escadas, é lógico. Então, esse é o caminho de volta do Ponte Inca. Parece ser tranquila, mas não é. Porque eu só gravei assim quando tinha essa floresta ao lado. Quando não tinha nada, é lógico que eu vou prestar atenção, né? É lógico. No caminho do que ficar gravando, né? Vai que eu faça qualquer besteira e caia lá embaixo, né? Mas vamos lá. E aqui nós estamos descendo na cidade lá embaixo do sítio arqueológico, Machu Picchu. E tem uma pequena fila porque tinha um sem noção aí que estava tirando foto e estava atrasando o acesso das pessoas ao local. Agora eu vou comentar sobre Machu Picchu. Ele fica a 2.400 metros de altitude. Foi construída mais ou menos no século XV, sobre as ordens de Pachacuti. E foi oficialmente descoberto em 1911. Cerca de 30% da cidade é de construção original e o restante meio que foi reconstruído. E isso você consegue perceber pelos encaixes entre as pedras que são um pouco mais diferentes. E conforme a maioria já sabe, é considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. E o patrimônio mundial da Unesco. Realmente o lugar assim é bem grande, dá para conhecer muito bem e aproveitar essa arquitetura fantástica. Uma outra dica também é que quando você começar a descer aqui e realizar o circuito, ele só tem o sentido único. Então vamos supor que eu fui lá para frente e esqueci de ver algum ponto aqui atrás. Então os guias assim, eles não deixam você voltar, porque existe um fluxo único. Então pense bem, verifique em todos os pontos e siga o fluxo, porque realmente os pessoal, os guias, eles são chatos. Isso geralmente ocorre lá na parte lá embaixo. Antigamente era permitido você ir e voltar durante o circuito, mas conforme aumentou bastante o número de visitantes, fazendo isso iria meio que tumultuar o fluxo de pessoas. Então agora só é permitido ir uma vez pelo circuito. Então vamos lá. Se inscreva no canal E aqui nós estamos subindo para chegar a Intu Juana Que seria o relógio solar ou lugar onde se amarra o sol É meio que um ponto mais alto de Machu Picchu Mais ou menos no setor sagrado Vocês vão ver já já E essa pedra foi esculpida de acordo com o alinhamento dos pontos cardeais E era utilizado para registrar a passagem do tempo Além de auxiliar nos ciclos de agricultura E dizem que ela emana uma energia Uma suposta energia positiva Que é essa pedra aí na frente A Inti Huatana Lembrando que você não pode encostar na pedra E é mais ou menos por aqui Que o circuito é mais restrito Você não tem essa mobilidade de poder voltar Então se você pegou esse caminho Já era Segue o fluxo E aqui no meio dessas duas casinhas Temos uma rocha bem grande É chamado de roca sagrada Lá no meio Ele seria como um altar Um elemento central E importante Em uma área dedicada A adoração de Apu Yannatin Ou os seus deuses da época E bem onde tinha aquela roca sagrada Ao fundo à esquerda É onde vai ter a entrada ao Wainapichu Que seria aquele roteiro adicional Ou opcional Que eu comentei anteriormente Ou seja Para aqueles que compraram A entrada Para Wainapichu Que eu comentei anteriormente 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 Amém. E lá na frente dá pra ver o zigue-zague, e esse é o caminho que o ônibus, o Havan, ele faz, lá ao fundo. Amém. Amém. E agora estamos chegando no Templo do Condor. Dá pra ver mais ou menos a forma de um pássaro, ou um condor, esculpida nas rochas. Essa ave representava a missão de conduzir os mortos ao céu e fazer a conexão entre deuses e mortais. Ele fica situado na parte baixa da cidade. E assim termina o passeio ao Machu Picchu. Depois disso, essa é a fila pra você pegar o ônibus de volta para Machu Picchu Pueblo ou Águas Calientes. Não esqueça de você retirar a sua mala no guarda-volumes, e pra quem não tenha feito de início, carimbar o seu passaporte com o carimbo de Machu Picchu. Eu entrei assim por volta das 8 horas da manhã e saí mais ou menos por volta das 12h30. Então, deu pra conhecer bem o sítio arqueológico. E após retornar na cidade, eu fiz um almoço tranquilo, pra depois pegar o trem das 13h30, que ia para a cidade de Cusco. Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo, das informações. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. E fique com o restinho do vídeo e valeu! Tchau! 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 Tchau!